Boa tarde a todos. Neste instante daremos início à apresentação da prestação de contas da Secretária Municipal de Saúde referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2016. Convidamos para compor a mesa de honra a vereadora Neuzinha de Oliveira, presidente da Comissão de Saúde. A secretária de Saúde, senhora Daisy Kerley-Benning. O senhor Edson Ferreira, representante dos usuários do Conselho Municipal de Saúde de Vitória. Gostaríamos de agradecer e mencionar a presença das seguintes autoridades. Aos vereadores presentes, a Subsecretária Municipal de Apoio Estratégico, Cátia Lisboa, a Secretária Executiva, Vera Peruque, assessores, diretores, gerentes e coordenadores da Secretaria de Saúde e demais funcionários da Prefeitura de Vitória. Conselheiros Municipais de Saúde, conselheiros representantes de outros conselhos, representantes dos movimentos populares, conselheiros locais de saúde, profissionais de saúde. E agradecemos também a participação de cada um dos presentes neste evento. Senhoras e senhores, vamos dar início à apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2016. Convido para fazer uso da palavra a senhora secretária. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer a vereadora Neuzinha, presidente da Comissão de Saúde, pelo apoio que sempre vem nos dando durante toda a nossa gestão, em favor da causa pública, da saúde pública do município de Vitória. Agradecer o vereador Gandini, também outro grande parceiro da Secretaria Municipal de Saúde, sempre vem defendendo também o SUS, a saúde pública aqui no nosso município. O vereador Luiz Emanuel também estava por aqui, não estou vendo ele agora. Agradecer a Anael, o subsecretário Anael, que também sempre está junto conosco, nas discussões, junto às comunidades, com o tema saúde. Agradecer aqui o companheiro Edson, membro do Conselho Municipal de Saúde, representando os usuários. Obrigada, Edson. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, para que nós possamos estar cumprindo uma determinação legal, que é a prestação de conta, em audiência pública, da prestação de conta do primeiro e do segundo quadrimestre do município de Vitória. Quanto à receita, nós vamos fazer bem resumido, para que a gente possa ser rápido e depois, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, para que nós possamos estar respondendo. Então, a receita do primeiro quadrimestre, foi recurso do Estado, R$ 300.948,49, Recurso da União, R$ 21.793.699,70. Recurso próprio, R$ 54.201.476,74. Então, no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, então, o recurso do Estado, R$ 297.940,58, Recurso da União, R$ 19.927.767,52. Recurso próprio, R$ 59.090.618,95. Então, no acumulado dos dois quadrimestres, podemos ver que o recurso estadual foi R$ 598.889,07, Recurso da União, R$ 41.721.467,22, e recurso próprio, que é do Tesouro, do município, R$ 111.292.095,69. Então, o total dos dois quadrimestres aqui, então, deu R$ 155.612.451,98. Então, aqui nesse quadro, é para que nós possamos estar vendo, o azul é o que o Estado investiu no primeiro, no segundo e no acumulado dos dois quadrimestres, que é referente a janeiro, agosto de 2016. O vermelho é o recurso que veio da União, o verde é que é o recurso do município. Então, a gente vê que o município, ele vem aplicando um percentual bem maior do que a União e do que o Estado. Então, aqui é só consolidado. Então, o total, nós atingimos a lei, que é a lei 141 de 2012, que temos que investir 15% de recurso próprio, nós investimos 16,11%. Então, se nós pegarmos os dois quadrimestres, ver o que cada fonte aplicada, e nós dividirmos pelo número da população, número de habitantes de Vitória, nós vimos que o recurso do município foi R$ 313,10 por habitante ano, nos dois quadrimestres. Recurso da União, R$ 104,67. Recurso do Estado, R$ 1,26 por habitante ano. Então, a gente vê que o Estado, hoje, ele investe muito pouco, ele só aplica mesmo o que é referente à assistência farmacêutica, é o único recurso que vem, que seria R$ 1,26 por habitante ano. Os ROADs foram R$ 0,64, que é referente ali, que nós usamos o ROADs na construção da unidade de saúde da Ilha de Santa Maria. Então, um total de R$ 419,67 por habitante ano, nos meses de janeiro a agosto, para mantermos o sistema de saúde funcionando por cada habitante. Pode passar. Então, a natureza das despesas. Aqui nós temos o recurso próprio, a transferência da União, na coluna do meio, e a transferência do Estado, a terceira coluna, o total aplicado, o total em recurso e o percentual. Então, nós podemos verificar que os encargos com o pessoal, é o maior fonte de recurso próprio, que é investido, é no recurso próprio, depois vem a União, que é o recurso do Ministério da Saúde, fundo a fundo, e o Estado não transfere nenhum recurso que seja aplicado em pessoal. Então, R$ 53.475.684,83, o que corresponde a 82,93% do recurso próprio, aqui o recurso é gasto próprio, a União é gasto com pessoal, que é a nossa maior despesa. Outras despesas correntes, só foi em percentual, total R$ 10.569.910,99, que corresponde a 16,40% do total da despesa. Que isso é despesa corrente, é toda a parte de manutenção da rede, da compra de insumos, de medicamento, por isso que a gente vê, onde tem a maior transferência do Estado, porque é a parte que eles repassam somente para a compra de medicamento, e tudo o que a gente precisa, seja da luva ao medicamento, de todos os serviços que a gente precisa, de manutenção também é feito aqui. A despesa de capital é investimento, e os royalties aqui nem entram, porque também entrou em investimento. Aqui, então, no segundo quadrimestre, o outro foi o primeiro quadrimestre, aonde que a gente, com o pessoal, foi 70,78%, 27,38% com despesa corrente, despesa de capital 1,68%, e os royalties entram aqui, que foi quando foi dado início, a partir de abril, na construção da unidade de saúde da ilha de Santa Maria. Então, as receitas para apuração, que são dos serviços, das receitas de ações e serviços públicos de saúde, receita apurada, R$ 703.970.558,85, a despesa com saúde, que é em cima de tudo que é apurado, então, o percentual, que no mínimo é 15%, o nosso comem 16,11%, então, R$ 154.015.569,49, as despesas não computadas para fim de apuração, R$ 40.000.602.473,76, total de despesa com as ações públicas de saúde, R$ 11.392.095,69, que é o percentual de 16,11%, então, a gente fez acima, R$ 7.796.511,86, acima do que é constitucionalmente obrigatório, que é acima de 15%. Então, a gestão de pessoas, no primeiro quadrimestre, tínhamos 3.348 servidores, sendo que 90,17% são funcionários efetivos ou seletistas, ou municipalizados, que são as pessoas que eram funcionários do Estado, com a criação do sistema único de saúde, eles poderiam fazer opção por vir para o município e serem municipalizados. Então, 90,7%. Contratados, temos 7,86%, comissionados 1,58%, estagiários 0,39%, no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, total de profissionais foi para 3.281 pessoas, 91,37% são efetivos. Neste período do segundo quadrimestre, tivemos um número grande de pessoas se aposentando, que são as pessoas que se aposentaram, que completaram o tempo de casa. E aí, depois, a gente vai ver que no último quadrimestre, quando será apresentado no ano que vem, que fecha em dezembro, teve um aumento, porque foram restituídas as pessoas que se aposentaram, alguns, quando a gente conseguiu. Mas muita gente se aposentou neste período, muitos também pedem exoneração. Então, há essa mudança. Contratados, 6,64%. Comissionados, 1,71%. Estagiários, 0,27%. Então, a nossa rede de serviço, que nós temos 29 unidades básicas de saúde, 8 equipes NAS, que é núcleo de apoio à saúde da família, 16 módulos do SOI, que é o Serviço de Orientação e Exercício. E temos as duas equipes de consultório na rua, que funcionam, uma na unidade de saúde do centro, ali no Parque Moscoso, e a outra que atende na unidade de saúde de Andorinhas. E aí temos os serviços de apoio, que são os dois PAs, o centro da Praia do Soai de São Pedro, a central de transporte sanitário, as vigilâncias ambientais, a sanitária epidemiológica, e a da saúde do trabalhador. Temos quatro CAPES, o CAPES infantil, um CAPES alquidroga, tipo 3, o CAPES tipo 2, que é transtorno tipo 2, e o CAPES 24 horas, tipo 3, transtorno também. Então, temos o nosso laboratório municipal, a farmácia popular, o CRAI, que é o centro de referência, de atenção ao idoso, o CRISTI-AIDS, que é o centro de referência de infecção e sexualmente transmitida, e AIDS. O centro municipal APRIGIO, que é o centro municipal de especialidade APRIGIO, e o centro municipal de especialidade São Pedro. Os dois têm o centro de especialidades odontológicas, que é o CEL, e em São Pedro temos o SASE, que é o serviço de atenção às vítimas de violência. Controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde. No primeiro quadrimestre, teve três reuniões ordinárias, uma reunião extraordinária, 18 reuniões das comissões, dentro do Conselho, e 12 publicações de resoluções do Conselho. No segundo quadrimestre, tivemos quatro reuniões ordinárias, duas extraordinárias, 47 reuniões das comissões, e 23 resoluções publicadas. Porque todo o ato do Conselho, ele se transforma numa resolução que tem que se dar visibilidade, tem que ser publicada no diário, Edson acompanha isso bem. E nós temos várias comissões que discutem todas as matérias, antes de vir, igual é discutido na comissão de saúde. Então, nós temos a comissão de finanças, orçamento, a comissão de contratos e convênios, a comissão de assistência, a saúde. Então, temos várias comissões. Então, total, tivemos sete reuniões ordinárias, três reuniões extraordinárias, 65 reuniões das comissões, e 35 resoluções aprovadas e publicadas. Auditoria, no primeiro quadrimestre, tivemos duas auditorias, uma do convênio da ADRA, também solicitado pela SEMOS, que foi encerrada, e a de número 18, também solicitada pela SEMOS, que é do contrato da Clínica Radiológica L. Ribeiro dos Santos, também encerrada. No segundo quadrimestre, três auditorias, duas foram concluídas, a número 19 e a 20, também solicitado pela SEMOS. A número 19, é o contrato de fornecimento da empresa de alimentação, que fornece alimentação para a rede SEMOS, para os PAs, para os CAPES. Então, foi feita essa auditoria e foi encerrada. A de número 20, o contrato de prestação de serviço do Centro de Radiodiagnóstico da Odontologia, também encerrado. E a de número 21, foi uma demanda, do Ministério da Saúde, Vildena SUS, que é a auditoria do relatório de gestão municipal de Vitória, do ano de 2014, em atendimento ao disposto ao artigo 42, da Lei Complementar 141, de 2012, que ainda até agosto não tinha sido concluída, agora já foi concluída, mas nós estamos falando de janeiro a agosto. Então, naquele período, ela ainda estava em andamento. Então, a nossa produção ambulatorial, um total de 252.627 consultas, tivemos aumento de 7,79% de consultas, no primeiro quadrimestre, 120.678, no segundo quadrimestre, 131.949 consultas. Isso na atenção básica. consultas médicas na atenção especializada, foram 41.663 consultas, no primeiro quadrimestre, 22.373 consultas, no segundo quadrimestre, 19,290 consultas, diminuiu um pouco no segundo quadrimestre, em decorrência de muitos especialistas que pediram exoneração. E aí, para a gente poder repor, tem aquele prazo de até 45 dias, e nem sempre a gente é bem sucedido na reposição, que nem sempre a gente consegue. Então, consultas de urgência e emergência, foram 159.533 consultas, primeiro quadrimestre, teve 91.488 consultas de emergência e, no segundo quadrimestre, 68,45% de atendimento nos PAs. A produção ambulatorial de patologia clínica foi 1.223.889 exames realizados em patologia clínica, um aumento de 36,55%. Então, assim, Vitória tem um número quase que até exagerado de procedimentos, né, de patologia clínica. E aí, nós tivemos, né, gente, nós não podemos esquecer que no primeiro quadrimestre, nós tivemos o caso de Zika, que era novo, né, que chegou no final de 2014. Então, com isso, a gente precisou aumentar o número de alguns exames para poder estar acompanhando esses pacientes, né, com Zika, dengue, né, que teve um aumento no início do ano e com isso também faz subir o número de exames até porque a gente tinha que dar um bom acompanhamento, né, para os nossos pacientes e principalmente porque nós tínhamos algumas gestantes também, né. Então, foi, teve esse aumento no período. Então, os exames especializados, 197.366, no primeiro quadrimestre 102.095, o segundo quadrimestre 95.271. Também teve, né, uma pequena queda. Então, o acumulado da produção ambulatorial de janeiro a agosto, total de 3 milhões, isso é na odontologia, tá, 742.773 procedimentos, né, de janeiro a agosto na odontologia. Então, assim, é um número grande, acho que a gente vê o maior é procedimentos, né, são os procedimentos clínicos, né, então, a órtese e prótese é um número menor, depois vem procedimentos cirúrgicos, ações de promoção e prevenção, procedimentos com finalidade diagnóstica, e os procedimentos clínicos. Então, aqui mais um, né, acumulado na odontologia própria, né, 58.675. Então, restauração, primeira consulta, endoexodontia, exodontia permanente, restauração e exodontia de decídio. Então, os indicadores de saúde, que nós vamos, né, o número de casos de dengue notificados no primeiro quadrimestre, 3.369 casos notificados. Aí, o segundo quadrimestre, que aí já soma esse acumulado de 3.789 casos. Número de casos, né, confirmados, 3.182, e no acumulado que já conta do primeiro e segundo quadrimestre, foram 3.468 casos. não há o número pactuado de casos de dengue, mas o que é pactuado é o número de óbitos, o pactuado eram 3 casos, né, nós não queríamos nenhum, no primeiro caso tivemos um caso e ao todo tivemos dois casos, né, um caso, né, de janeiro a agosto foram dois casos de óbito por dengue. A proporção de imóveis visitados por ciclos de visita domiciliar no controle da dengue, a meta é 80%, no primeiro quadrimestre fizemos 47,7%, no segundo quadrimestre 60,84%, é um total de 255.996 visitas serem feitas num período, né. Então, assim, a gente, por causa da epidemia também da Zika, nós mudamos a metodologia de visita, considerando que nós tínhamos que atender os casos principalmente onde tinha Zika, de gestante que fazia o bloqueio, a gente, né, eles iam nas casas, faziam o bloqueio, não só na casa da, né, da gestante, mas de todo o seu entorno e a gente priorizava esses bairros onde estava com o maior número de casos de dengue, Zika, né, então muitas vezes a pessoa fala, ah, mas o Ministério manda fazer seis ciclos, mas muitas vezes o que adianta eu fazer um ciclo numa comunidade que eu não tenha casos de dengue notificado ou de Zika ou tem um índice de infestação baixa, a gente trabalha todos, mas por causa da epidemia nós priorizamos os bairros com maior índice de infestação e onde tinha casos de dengue e Zika notificados. Números de visita a ponto estratégico o ano a meio até 1.539 desculpa 1.536 visitas ano no primeiro quadrimestre foram 349 casos no segundo quadrimestre 380 visitas realizadas então índice de aqui assistência farmacêutica o índice de abastecimento de medicamento a meta é 90% no primeiro quadrimestre foram 87,71 no segundo quadrimestre 84,61% sendo que a meta de receitas atendidas conforme a remune que a relação municipal de medicamentos é 80% no primeiro quadrimestre foram 86,46% no segundo quadrimestre 82,46% número de dispensação realizada de acordo com a remune não tem a meta pactuada mas no primeiro quadrimestre foram 318.462 receitas dispensadas e o segundo quadrimestre 348,279 dispensações número de atendimento na farmácia popular de Vitória aquela farmácia que fica lá perto frente a Moinho Boaz que é uma parceria do Ministério da Saúde de Afiocruz e o município de Vitória lembrando que eu acho que é a única farmácia popular ainda que está vigente no estado Espírito Santo é a de Vitória as outras acho que todas fecharam né Sheila tem uma em Cariacica ainda só Vitória e Cariacica Cachoeiro fechou Cariacica tinha duas fechou uma Serra Vila Velha não tem então só a gente conseguiu estar mantendo então primeiro quadrimestre foi 6.830 atendimentos no segundo quadrimestre 8.525 atendimentos realizados é importante ressaltar que neste período no final do ano de 2014 para 2015 2015 2016 nós tivemos um grande problema de abastecimento na indústria farmacêutica devido a falta de matéria prima que é importada da índia tivemos uma grande falta só lembrar o caso da penicilina na Vitória nós não deixamos faltar penicilina para gestantes para tentar evitar nascimento de crianças com sífilis congênita então nós garantimos para gestantes e para seus parceiros que não adianta eu tratar a sua mulher né vereadora tem que tratar o seu companheiro também que é uma doença sexualmente transmissível e que causam má formação aborto sérios problemas no bebê então nós garantimos também tivemos um problema que a gente já vem denunciando junto o próprio ministério público que é a máfia da indústria farmacêutica que não aceita vender medicamento a preço que muitas vezes seriam menores né do que eles gostariam então eles acabam não participando né das licitações dos municípios isso não aconteceu só em Vitória mas em todo o estado em todo o Brasil né os indicadores do CISPacto que é o Pacto da Saúde que é feito com o Ministério da Saúde nós usamos a pactuação de 2015 por quê? o pacto de 2016 vereadora tem hora parece que a gente está no país de faz de conta né foi feito agora em novembro de 2016 né isso a gente depende do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde mandou agora no final de outubro começo de novembro para a gente pactuar 2016 nós deveríamos já estar pactuando 2017 né então parece que é uma brincadeira que está acontecendo então a população coberta pela equipe de atenção básica pactuada 88% e no primeiro quadrimestre foram 102 né tivemos a cobertura de 102% da população no segundo quadrimestre de 94,51% da população coberta pela atenção básica a cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal pactuada 71,30% primeiro quadrimestre 64,38% o segundo quadrimestre 67,98% coberto pela saúde bucal cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do programa Bolsa Família né que tem a parte que é da saúde da assistência e da educação então que compete à saúde né acompanhamento da gestante das puérperas e das crianças então 80 é uma meta que ela é semestral ela não é quadrimestral né então por isso que a gente colocou aqui a meta pactuada é 83% né de janeiro a junho foram 78,94% das famílias foram acompanhadas né com a verificação de peso toda a orientação a essas gestantes puérperas e as crianças razão de exames né de preventivo do colo de útero né para mulheres de 25 a 64 anos de idade né então é 0,63% no primeiro quadrimestre foi 0,21% da população atendida né do pactuado e no segundo quadrimestre de 0,40% que é o acumulado de janeiro a agosto né e muitos a gente acredita que vai passar porque no mês de outubro é que tem toda uma mobilização a nível nacional né temos o outubro rosa onde que as mulheres procuram mais o serviço de saúde pela campanha pela mídia né mesmo que as unidades façam o trabalho o ano inteiro mas nesse período como há um chamamento público né aí as pessoas procuram mais os serviços de saúde com relação a mamografia o exame de mamografia para rastreamento né do câncer de mama entre as mulheres de 50 a 69 anos de idade que é a população que é mais acometida né pelo câncer de mama pactuado é 0,26% primeiro quadrimestre foi 0,16% e o acumulado de janeiro a agosto 0,30% então nós já até atingimos a meta mas né continuamos atendendo as mulheres por que de 50 a 69 que são contada né a faixa etária porque é onde ocorre o maior número de casos de câncer de mama é nessa faixa etária aí o ministério da saúde considera essa faixa etária ideal né pra se fazer o rastreamento claro que tem mulheres que tem uma história familiar com câncer de mama de mãe de avó de tia né irmã aí se inicia mais cedo pode passar número de óbitos materno pactuado foram 3 tivemos um óbito né que aconteceu no primeiro quadrimestre então tivemos de janeiro a agosto um óbito materno a taxa de mortalidade infantil pactuado 9,79 primeiro quadrimestre 6,58 por mil nascidos vivos e o acumulado de janeiro a agosto 9,75 por cento por mil nascidos vivos número de casos de cifres congênita menores de um ano né pactuado 38 no primeiro quadrimestre 24 e no acumulado de janeiro a agosto 48 por cento né a gente tem um trabalho que foi tá sendo feito em todos os serviços de saúde hoje a gente tem uma dificuldade muitas vezes no atendimento ao parceiro porque essa mulher ela é reinfectada várias vezes nós não deixamos faltar nem o exame nem o medicamento mas ainda a dificuldade de fazer com que o parceiro se trate né e aí essa gestante é reinfectada e essa criança pode vir a nascer com cifres congênita então por isso que temos o teste rápido viu Candide não falta nada mais a dificuldade né vereadora de pegar o companheiro e tratá-lo né porque não é só uma vez que tem que aplicar né visitar muitas vezes ele vai inicia o tratamento depois some né a gente tenta ir atrás dos agentes comunitários aqui né Cristiane ajuda a fazer a busca ativa mas nós temos essa dificuldade ainda né no tratamento então a gente precisa conscientizar né as pessoas de fazer o seu exame de procurar o tratamento que é rápido barato né então os destaques do primeiro quadrimestre então em janeiro né quando a gente muda o tipo de atendimento que era uma reivindicação antiga dos trabalhadores do pronto atendimento que seria o serviço de self-service tirando as marmitas né então foi essa foi uma reivindicação muito antiga dos servidores e nós conseguimos né efetivar essa solicitação teve a mobilização nacional de campanha né do mosquito né de combate ao mosquito a campanha Zika Zero que aí na época contamos né com a presença do ministro da ciência e tecnologia que junto com o prefeito com toda a comunidade com o exército marinha todo mundo atuando neste combate e principalmente né os trabalhadores da saúde a população foi envolvida para que a gente pudesse ser a primeira capital que reduziu o número de casos de Zika no país aqui também continuam os nossos guerreiros né nossos guerreiros e guerreiras agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde que foram fundamentais né nessas ações dentro do nosso município então fizemos aproximadamente 180 prédios né da administração pública as visitas nas casas né os bloqueios as orientações nas escolas nós conseguimos envolver todos os segmentos da sociedade nesta ação pode passar então aqui de novo né fizemos vários mutirões né contando aqui foram 40 ações integradas foram realizadas de 15 de 15 de dezembro de dezembro a 15 de abril de 2016 30 propriedades de imóveis notificados desses 26 autuados né então às vezes a gente o agente ia né fazia ação notificava e nada acontecia hoje né uma parceria com o ministério público começamos a autuar esse cidadão que fomos até né né Rogério no ministério público onde que a pessoa foi teve que se justificar mostrar que realmente resolveu o problema que estava causando né um problema de saúde pública tendo seus criadores então aqui nas escolas as crianças os caçadores de larvas então o dia mundial da saúde a caminhada também foi em alusão né ao zika zero para tentar eliminar o combate à dengue a zika e ao chikungunya o combate ao mosquito aedes né aqui também é ministério as gestantes né dos bebês de vitória a equipe do ministério da saúde ela esteve no nosso município acompanhou as ações de monitoramento dos casos suspeitos de microcefalia né que ali junto com a camila que é coordenadora da atenção básica e o mais bacana sabe vereadora aqui primeiro de manhã no estado nós apresentamos todo o nosso protocolo tudo que o município desenvolveu as capacitações e eles foram visitar uma unidade de saúde sem a gente nem sabia aí a camila acompanhou foi na unidade de saúde conquista nova palestina e quando eles retornaram da visita eles falaram assim nossa vocês fizeram dever de casa muito bacana porque nós fomos em várias capitais e nenhuma fez como Vitória fez porque do diretor da unidade o médico o enfermeiro o agente comunitário o técnico todo mundo sabia direito o que fazer e como orientar essa gestante os agentes de endemia então ficou um trabalho muito bacana que serviu como referência para o Brasil então assim parabenizar toda a equipe da vigilância em saúde da vigilância epidemiológica da vigilância ambiental de vigilância sanitária e da gerência de atenção básica de todas as unidades de saúde então trabalhadores da saúde de todos os níveis estiveram altamente comprometidos neste combate por isso que nós fomos o primeiro município a cair o número de casos em fevereiro quando os outros municípios estavam crescendo nós né Arlete já estávamos caindo né Solange o número de casos então parabéns a todos os funcionários e gestores da saúde e principalmente a população que ouviu o chamamento também então as feiras de adoção de cães e gatos foram quatro feiras de adoção e 62 animais foram adotados isso é muito bacana a Clara e a Renata a equipe da vigilância que faz esse trabalho com muito carinho aonde que as pessoas se sensibilizam e adotam esses animais isso é muito legal não é claro a gente fica muito feliz quando um animal é adotado eu acho que é tão né é muito bacana é que a vigilância muda de espaço né começa a atender no CIAC aonde que todos os serviços né pra atender o cidadão estão juntos que precisam de um alvará pra tentar facilitar a vida do cidadão então o dia da promoção da saúde moradores aprendem técnicas para saúde física e mental no parque moscoso né saindo daquele conceito de saúde né ampliando o conceito de saúde como o bem estar né social do cidadão mas não só a ausência de doença aonde que nós temos né que cuidar muito da nossa saúde nos prevenindo e não só quando nós tivermos doente que muitas vezes é mais difícil cuidar né e curar determinadas enfermidades então a vacina da HPV nas escolas né nas meninas de 9 a 13 anos a cobertura de 39,45% 3.750 doses aplicadas neste período né Arlete essa a questão da HPV a gente já mudou esse indicador mas é um indicador ainda difícil né e o ano que vem serão também vacinados os meninos viu vereadora então né os meninos e as meninas serão vacinados quanto a HPV que é né o maior causador do câncer de colo de útero e de pênis né então não é só útero né pênis também então por isso que o ministério agora ampliou para os meninos também então os moradores ganham as hortas comunitárias em São Pedro né foi a primeira acho que essa data aqui dia mundial da mulher caminhada comemorativa na orla de Camburi com foco também no combate ao Aedes né então a gente trabalhou muito essa questão do combate ao Aedes para a gente né reduzir os casos de dengue e zika campanha de imunização contra a gripe foram 89.181 doses aplicadas 74.601 pessoas tivemos tivemos uma cobertura de 111 vírgula 54% do público alvo então nunca se viu também né vereadora uma procura tão grande pela vacina de gripe que antes ninguém queria né só lembrar quando surgiu há anos atrás que falavam que era para matar os idosos né vereadora falaram né que era para matar os idosos e aí a gente vê agora né a questão da H1N1 então todo mundo ficou com medo tivemos alguns casos né de óbitos a nível né São Paulo a situação ficou crítica aí espalhou uma pane geral né entrou todo mundo em pânico nem nas clínicas particulares tinham também e nós quanto serviço público tínhamos a população alvo que nós tínhamos que atender e foi né as crianças né menores de 5 anos 105.86% os trabalhadores da saúde 174,34% gestante 90,98% as puérperas 114,19% idosos 115,76% então assim nunca teve uma porcentagem tão alta e nós atingimos a meta em todas as faixas etárias né que era preconizada né a população preconizada pelo Ministério da Saúde escola da vida na qual a gente participa junto né do projeto né da escola da vida né da vida que nós enquanto consultório na rua a gente também faz parte deste projeto que é um projeto prioritário para o governo onde tem a Secretaria de Trabalho e Renda a Secretaria de Assistência Social gestão estratégica saúde que faz um trabalho né com a população em situação de rua a escola técnica no primeiro quadrimestre foram atendidos tivemos 304 capacitações no segundo quadrimestre 860 né pessoas desculpa ali não são pessoas que participaram das capacitações e os cursos na ETSUS então é uma forma de valorização do servidor é trabalhar a formação a capacitação dos nossos servidores então tivemos mais de 18 cursos para 1164 servidores participaram dessas capacitações e cursos então curso técnico vigilância e saúde né clínica ampliada prática de atenção psicossocial no CAPS 3 né com início de duas turmas diretriz no atendimento a pessoa em situação de violência formação formação para conselheiros municipais de saúde segundo quadrimestre seminário de diretrizes para reorganização da atenção básica no município de Vitória presença do palestrante doutor Edgar Nunes de Moraes né que é o professor adjunto departamento de clínica médica da Universidade Federal de Minas Gerais aperfeiçoamento em saúde mental para os profissionais de nível médio que atua na atenção primária enquanto preparatório para a implantação do contrato organizativo de ações públicas de ensino-serviço com a APS Vitória que isso é uma determinação nacional né para que a gente se organize junto com as escolas para que tenhamos né o ensino-serviço de uma forma organizada tanto para o município quanto para a instituição de ensino atualização e assistência de enfermagem ao paciente ostomizado início das atividades das residências médicas né início da atividade de residência residentes médicos né de medicina de saúde da família e também a primeira residência multiprofissional do estado Espírito Santo né que está acontecendo através da UFIS que é uma parceria né que lá na Unidade de Saúde São Cristóvão desfibriladores para urgência foram distribuídos para todos os nossos serviços de saúde para que possamos atender as urgências básicas foram 40 desfibriladores 80 profissionais médicos e enfermeiros foram capacitados para a utilização do equipamento ampliação do atendimento de saúde mental com a revitalização do CAPS Ilha né e com isso a gente também dá um lugar mais digno mais humanizado e saímos também de um aluguel fortalecimento da atenção básica inauguração da Unidade de Saúde do bairro do quadro né o brilho no olhar impera um trecho da poesia de um aluno né chamado Rian da EMF Mauro Braga né então mais de 8 mil moradores né que esperaram 25 anos por essa nova Unidade de Saúde então ampliando a tecnologia com a a questão do web check-in que é a confirmação da sua da consulta que está em fase de teste que no próximo ano já estaremos ampliando para outros serviços em Tararé e Jardim Camburi onde que você pode desmarcar a sua consulta ou confirmar é bem fácil de usar eu mesmo já usei então é bem tranquilo atenção pela vida do maio amarelo 27 ações integradas realizadas a redução de 96 óbitos no trânsito em 2014 para 60 em 2015 então né uma equipe integrada não é só da saúde a saúde com a CETRAN com a educação com a assistência com vários outros com DETRAN tá com vários outros serviços o registro do SAMU onde também que se diminuiu o número de atendimentos ocorridos em decorrência de acidentes de trânsito de 190.973 em 2014 para 1.592 em 2015 então a força de trabalho é a garantia do sucesso a integração do serviço cidade inteligente Vitória em primeiro lugar temos a melhor equipe de saúde do Brasil conseguimos o primeiro lugar por dois anos consecutivos no ranking da exame é uma felicidade enorme Vitória obter esse resultado foi o nosso prefeito Luciano Rezende que disse isso nas suas entrevistas e é parabéns a todos nossos servidores e gestores que fizemos mais uma vez Vitória em primeiro lugar então a parceria de sucesso convênio técnico financeiro entre a SEMES a FEC o prédio que foi em TREC foi iniciado há vários anos e em agosto 551 atendimento mais de 30 ações realizadas e 20 unidades básicas de saúde no agosto azul serviço de avaliação por nota os nossos serviços por região então a região de Santo Antônio ficou com 8,43% a região de São Pedro 8,45% a região de Maruípe 8,67% a região continental 8,76% a região do centro 8,8% e a região de saúde do Forte São João 9,4% essas notas são dadas pelos usuários que utilizam os serviços de saúde daquela região e dos centros de referência e pronto atendimento o PA da Praia de Suave 7,45% o PA de São Pedro 7,63% a nota a média não é porcentagem a média da nota o Centro Municipal de Especialidade Vitória 9,27% a nota média dos usuários que deram para aquele serviço e o Centro Municipal de Especialidade São Pedro 9,35% é a nota média dada pelos usuários muito obrigada agradecemos a Secretária de Saúde Municipal de Vitória senhora Deise Kerle Benin e vamos abrir neste momento para as perguntas e considerações dos presentes o vereador Fabrício estava aqui e falou que ia fazer uma consideração alguém gostaria de fazer algum pronunciamento algum conselheiro local sobra sempre para mim a parte boa tarde queria parabenizar os trabalhadores da área da saúde nós sabemos que vocês se esforçam o máximo possível sabemos que os recursos também diminuiu bastante a população ela é exigente e a Câmara ela é um órgão fiscalizador que fiscaliza a atuação do Executivo dentro dos recursos dentro dos contratos é o papel da Câmara não é procurar defeitos é procurar entendimento então considerando isso secretária gostaria de de fazer uma solicitação inclusive acho que eu já tinha mandado por exemplo eu mandei fiz um requerimento de informação no dia 12 de julho 12 de julho sobre o contrato de alimentação que os guarda-vidas eles estavam na Secretaria de Saúde eles foram transferidos para a Secretaria de Segurança porém a alimentação deles continuou no mesmo contrato da saúde o questionamento é que eles não tem o café da manhã e o lanche da tarde eu gostaria de saber e de saber se com isso o contrato diminuiu eu sei que o contrato deles é junto com o da motorista de ambulâncias funcionários do PA as policlínicas né o CPT então a gente esteve fazendo uma visita os funcionários dos PA ficaram muito satisfeitos de sair da marmita e vir para para o self-service houve alguns questionamentos da empresa não é da prefeitura quanto a empresa na prestação de serviço por uma quantidade de alimento e em alguns momentos a gente foi lá e pesou a bandeja inclusive na balança de pesar as crianças estava veio menos arroz então quem ficasse por ontem vai ficar sem almoçar o questionamento também é sobre a fiscalização da empresa que presta o serviço né a prefeitura contrata o serviço está na boa fé mas existe uma fiscalização então o primeiro questionamento seria esse eu queria quando fizeram a transferência dos guarda-vidas para a secretaria de segurança eles dizem que até hoje eles a expressão estão na boca de banguela eles não conhecem nem pessoalmente o secretário deles assim eu falo e eu quando falei isso com a subsecretária ela falou você pode marcar para a gente tomar um café eu acho que ela não entendeu eles gostaram de conhecer essa secretaria saber se é um subordinado conversar essa relação gostaria de pedir a secretária porque eles perguntam até hoje porque a gente saiu da saúde então eu queria ter essa informação na última pressão de contos também foi mencionado sobre a disposição de vasectomia na rede quantos especialistas foram disponibilizados e quais as unidades de saúde que atuam quantas vagas de atendimento são disponibilizadas para a população de Vitória dentro dos critérios para a vasectomia nós estivemos participando com a população negra nos debates é sabido que a população negra com pressão alta ela não pode realizar algum tipo de tratamento de medicamento como captopril está escrito nas bolas o lozartan lozartana que contradiz nesse sentido qual o medicamento que a rede disponibiliza para substituir para a população negra que não pode de acordo com a bula tem contraindicação por hora é isso depois eu vou fazer meus três questionamentos tudo bem já tem aí já quer falar obrigada obrigada secretária o bom de um moleque é na hora nada contra os homens enquanto que as meninas estão trazendo aqui também a questão da vasectomia depois eu vou pedir a Sheila que é a nossa gerente de assistência farmacêutica para falar um pouquinho da questão da medicação para os hipertensos negros da raça negra então com relação porque primeiro que os guarda-vidas saíram até para a gente poder chegar lá nos outros questionamentos saíram da secretaria de saúde eu não sei por que que eles foram um dia mas deve ter tido um motivo né questão talvez financeira a gente não sabe eu não vou dizer porque passam dessa história porque os guarda-vidas eles não são profissionais de saúde então quando a partir de 2012 com a lei 141 que define o que é saúde e o que não é saúde nós começamos todo um trabalho junto com a secretaria né primeiro de segurança porque eles são tanto que eles sempre foram treinados capacitados pelos bombeiros né nunca foram treinados e capacitados pelo grupo de médicos de enfermeiro né então sempre foi uma formação mesmo muito mais ligada à questão da guarda né ligada à segurança do que ligada à questão né do cuidado da vida né para salvar então com isso toda essa discussão a partir de 141 até porque a gente nem poderia mais estar investindo recursos da saúde com esse profissional que não é reconhecido como profissional de saúde mas sim de segurança aí nós começamos toda uma conversa que foi longa viu vereadora para não fazer nada de forma que não fosse o período de transição né até mesmo para garantir isso então com isso eles foram para a secretaria de segurança depois de muita conversa de muito diálogo de fazer a lei né que veio aqui para ser aprovada então eles foram para a secretaria de segurança e aí com isso toda a parte de manutenção eles é nós ainda né durante o período de transição a gente continuou assim os processos que estavam já em andamento nós ainda até pagamos e a partir do próximo ano aí eles já começaram ter um recurso dentro da secretaria de segurança até para eles fazerem pagar o pessoal porque antes estava indo sair toda a gente eles tinham ido para a segurança mas a conta ainda estava com a gente então devagarinho nós fomos fazendo essa transição né e aí com relação à alimentação nós íamos ficar até o mês de abril de maio com eles para isso não errar assim não é isso né Kátia até maio ficaríamos nós bancando maio de 2000 aqui agora 16 bancando a alimentação só que aí passou maio passou junho né e aí até dezembro nós estamos ainda pagando que a partir do ano que vem então o almoço igual a gente paga para os nossos servidores é porque eles tinham tudo em dobro tinham o lanche era em dobro não é que eles ficaram sem o lanche era o lanche eles tinham o lanche em dobro não é a alimentação deles a marmita é maior do que a nossa porque eles dizem que precisam ter mais alimento não é então assim aí como nós todos os nossos contratos a gente porque você tem um valor para o contrato então nós tivemos que não é deixar ninguém passar fome né mas tivemos que reduzir no sentido do contrato como um todo como eles iriam sair né a partir de maio e não saíram né e a gente teve que redimensionar até para não faltar para eles e nem faltar para a gente tá então assim não é que eles ficaram sem nada né por exemplo eles tinham refrigerante nós cortamos porque refrigerante primeiro que não é nem saudável né é muito estranho a saúde o café da manhã gente é eles nós tiramos reduzimos não foi isso Kátia foi uma redução do do café não é isso Kátia tá então assim depois a gente pode até te passar isso direitinho se você quiser mas eu até ver a ver também esse questionamento que a vereadora fez oficial se não foi encaminhada a resposta para ela deveria já ter sido tá vereadora tem que ser respondido rápido e vereador também mas a gente tem que responder a todo mundo né aí com relação então é por isso que eles saíram né com relação a fiscalização da empresa né uma coisa que no estado do Espírito Santo é muito frágil ou incipiente são as empresas de alimentação que fornecem alimentos em grande quantidade né eu lembro disso quando tinha um problema lá no presídio né é então assim a gente tem essas dificuldades em contratar mas essa empresa ela foi notificada várias vezes a fiscal do contrato eu mesmo um dia eu e Kátia fomos na empresa de surpresa para ver o preparo a nossa surpresa foi até muito boa estava até tudo sendo muito bem feito acondicionado o ambiente limpo mas aí tinha todas as reclamações toda a reclamação que foi feita nós notificamos a empresa nós nunca deixamos de notificar essa empresa venceu vence agora o contrato foi feita a auditoria né a Patrícia se a senhora quiser a gente né depois podemos também passar o relatório da auditoria da empresa que tudo foi feito para que a gente consertasse né ou botasse novamente no rumo a empresa mas a gente sabe que as empresas de alimentação não é uma coisa fácil aqui no nosso estado tá então acho que das coisas eu falei então com relação a vasectomia a vasectomia ela é feita no centro municipal de especialidade de São Pedro né que é um procedimento que tem que ser feito por urologista né ou ginecologista também mas a maioria é o urologista que faz não dá para fazer em todas as unidades de saúde né hoje nós estamos com um urologista tá porque aí a gente tem um cálculo porque nem sempre todo mundo quer então a gente o paciente ele é orientado na unidade de saúde ele participa do planejamento familiar né da orientação todinha aí quando ele vê que é isso que ele quer aí ele é encaminhado né nós temos hoje 20 vagas por mês para fazer o procedimento e nós estamos agora já realizamos né já dois mutirões porque teve uma época que o urologista pediu exoneração ficamos sem ninguém aí contratamos outro né e aí a gente está fazendo né um mutirão para poder zerar a fila não é isso que a gente está tentando é para que possamos zerar a nossa fila então a gente acredita com esses mutirões que já estão programados a gente vai conseguir assim aquelas pessoas que já estavam mais tempo serem todas atendidas e para que esse quantitativo quando a gente calcula 20 por mês né Bia é né então assim porque antes era um tabu quando a gente pegou no início a série histórica para calcular o quantitativo era pouco agora né Bia pela orientação e pela procura acho que é o medo da pensão né vereadora também eles estão com receio e quanto aos medicamentos para hipertensão tá são os eu vou pedir Sheila para você dar uma falinha aqui por favor enquanto a Sheila está chegando inclusive o o Edson faz parte do movimento né negro e é um questionamento muito grande sobre essa questão da da medicação então assim agradecer eu brinquei da questão da pensão mas foi mais um também estimulou bastante pode subir muito bom aqui boa tarde com relação aos medicamentos questionamento específico da hipertensão a Remume que é a nossa lista municipal de medicamentos ela trabalha com várias classes terapêuticas então não só com essa questão específica mas há pacientes que por exemplo não podem são diabéticos e não podem utilizar algum tipo de medicamento para pressão a pressão também alta ela vem junto a várias comorbidades então cada caso clínico né tem que ser avaliado pelo médico então por conta disso a Remume ela traz vários medicamentos não só para hipertensão não só o Enalapril a Losartana mas a gente tem o que a gente chama de beta-bloqueadores que agem de um jeito diferente que é a Metoprolol Kverdilol inclusive são medicamentos de ponta né esses que a gente tem a gente tem também inibidores de canal de cálcio que é um outro grupo que pega um outro um outro grupo de pessoas em específico então a gente sempre tem essa preocupação vereadora de trabalhar com cada peculiaridade num conjunto bem racional mas que atenda essas situações clínicas da população por isso que a gente tem essa Remume e a gente avalia ela periodicamente agradeço a Rovena não está do conselho local da unidade de saúde de consolação e fez esse questionamento também baseado na pergunta que ela tinha encaminhar como ela não está e a mãe dela você conhece a Rovena né a mãe dela é de cor negra e estava tomando a medicação e ela começou por isso ela fez o que foi na unidade pediu para trocar então essa é uma preocupação alguém gostaria de fazer algum questionamento morador não o Jaque tabuazeiro não o São Pedro que está aqui presente eu tenho mais três quatro perguntas e vou dar abrir para falar se ninguém aí eu tenho que aprovar né já está aprovado pois não o Jaque boa tarde o questionamento também é questão de medicação que sou parada diariamente por moradores do bairro Maruípe onde é que eu resido em sua maioria idosos que me questionam que nas unidades do bairro Maruípe que é em Maruípe mesmo em Itabuazeiro que atende parte de Maruípe São Cristóvão e Itabuazeiro estão faltando medicações de uso contínuo né que é de pressão de diabetes e eu fico meio sem saber o que responder isso aí pode ser Jaqueline assim é muito comum mesmo a gente está ouvindo isso né mas hoje nós estamos com abastecimento de 94% né medicamento para diabetes para hipertensão não está em falta assim até né gostaria que você fosse até a unidade de saúde visite converse com a diretora você é da de Maruípe Elidio Helena que é a sua diretora Helena você está aqui eu vi Helena Helena então Jaqueline você vai lá com Helena olha conheça a farmácia olha o estoque né vereadora nada melhor do que a gente ver com os nossos olhos porque muitas vezes as pessoas falam ah está faltando está faltando está faltando aí a gente realmente acha está faltando está faltando mas com 94% o que falta são muito poucos principalmente em decorrência da assistência farmacêutica não está entregando então Jaqueline não está faltando isso eu gostaria marque com a Helena você ir lá conheça a farmácia veja o que tem conversa com a farmacêutica que aí fica bem tranquilo para você poder dar resposta tá bom fala aqui de novembro azul nós fomos na vasectomia a gente vai lá volta aqui novembro azul secretário nós sabemos que a prefeitura tem tentado fazer a sua parte né e a população em geral mas houve uma adesão dos homens de fato igual tem tem quem tem caminhado é o tomo rosa né faz igual que os homens começarem a de fato compreendendo a necessidade e começar a procurar unidade de saúde com estrutura que nós sabemos que a especialidade é de responsabilidade do Estado mas que o município para o futuro pode estar pensando até mesmo em parceria porque a gente vai precisar precisamos de o PSA dentre outros é uma pergunta que eu não faço muitos homens nem lá não vai de que calado mas na hora que todos aderirem mesmo dentro da necessidade né a senhora fez uma fala aqui sobre a meta pactuada nascidos vivos que é nove ponto setenta e nove né a cada mil nascidos vivos óbitos o primeiro foi seis primeiro quatro o primeiro foi seis pontos e o segundo se tem ok aí eu 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 não eu não seria o caso da situação da mulher em situação de rua alguns casos desses que a gente sabe que existe consultório de rua mas também existe resistência da própria população né então é um questionamento assim não seria isso e por último sobre os autistas eu sou madrinha da mais que a situação de mães é membro de criança autista e as meninas de autista me fazem um questionamento os autistas do município de vitória são atendidos no CAPS pelo doutor que é o nome da receita amarela essa é uma fala das mães a pergunta é por quê muitos dependem de Rita Lula e ele se recusa a pensar várias crianças estão sem medicamentos e em crises qual a solução essas perguntas na reunião de domingo com algumas mães da amaz apenas isso depois eu vou passar pelas mãos para as mãos da senhora o questionamento foi feito por ofício de repente não chegou lá e depois a senhora pode dar me respondendo ok obrigada então vamos lá então nós fizemos o agosto azul por quê o ministério da saúde ele preconizava que o mês para se trabalhar a saúde do homem como um todo é em agosto aí sempre teve essa confusão agosto azul novembro azul e aí quando nós fizemos o agosto azul todas as unidades tiveram foi uma ação muito bacana a gente viu a quantitativa de homens que foram atendidos e aí então assim nós vimos então assim nós vimos o quantitativo de homens que foram que nunca tinham ido realmente até o serviço aí nós assim seja agosto seja novembro o importante é que o homem vá também a unidade de saúde porque senão a gente fica viúva né então a gente não quer ficar viúva então a gente quer que nossos maridos nossos filhos se cuidem também nossos pais mas aí com relação o território ele conta onde temos a estratégia de saúde da família ele conta já com esses homens eles fazem parte do território e aí com relação porque assim a gente começou a gente assim Ministério da Saúde a saúde começamos a falar da questão da prevenção do câncer de próstata e aí a gente focou muito no câncer de próstata mas hoje o que mais mata os homens não é o câncer de próstata é uma das causas que mata mas as questões cardíacas a cardiovascular é o que mais mata os homens então nesse qual foi o intuito dessa campanha deste ano é não pensar só na próstata o homem ele é mais do que uma próstata né então fazer com que aí envolvemos o dentista envolvemos os enfermeiros assistente social psicólogo para que o homem ele passasse a olhar muitos não iam nem verificar a pressão não faziam um teste para saber se tinha sífilis não é isso Edson para saber se tem HIV né então a gente fez um trabalho de falar assim olha você é mais do que uma próstata então vamos olhar a sua saúde como um todo e aí a gente teve uma adesão bem grande e a gente quer isso mesmo porque o território ele tem que estar preparado para atender claro que poderá ter um número a mais um número excessivo a gente vai avaliar porque pelo Ministério da Saúde onde tem saúde a família né a família a população é a descrita então nós temos em média o Ministério diz que cada equipe pode atender até 4 mil pessoas o nosso número a gente atende é bem menor em torno as áreas de maior vulnerabilidade em torno de 2.500 pessoas as outras em torno de 3.000 3.500 né os territórios com menos vulnerabilidade e se a gente vê que há uma mudança ou aumenta a população a gente vai ter que realmente aumentar o número de profissional mas hoje a gente vê que está adequado né e a importância é que o PSA ele não é feito para todo mundo né porque tem avaliação então e os homens ainda tem muita desconfiança do toque retal que ninguém quer fazer então assim é todo um trabalho do homem igual a nós nós já fomos acostumados desde menino né procurar um médico ficamos mocinhas a gente vai né começa a procurar um médico enfermeiro então para que eles se cuidem o importante é que eles se cuidem mas a gente vai assim se tiver qualquer dificuldade a gente vai ampliar esse acesso com relação aos óbitos quanto aos óbitos na população menor de um ano os óbitos ao natal nós não temos nós não tivemos nenhum caso de moradora em situação de rua mas sim de mulheres que são acompanhadas o que a gente muitas vezes observa em alguns casos que algumas gestantes chegam tardiamente quando não é o primeiro filho né ou filho de adolescente também e também nós temos uma questão que é a cesárea que é tirado muito os bebês antes do tempo né então esse é um problema e com relação ao CAPSI né que a nós porque pela política né de saúde mental né de saúde é no CAPSI que a gente atende autista a gente também é deixa eu ver então a gente também tem o maior carinho pela associação dos autistas né já fui lá várias vezes mas assim na política de saúde hoje ainda preconizado né que seja atendido no CAPS infantil é com relação a receita amarela deixa eu ver essas meninas escreveram porque a Ritalina ela é fornecida pelo governo do estado ela não tem ela não faz parte da rede municipal né a receita então por isso que eu vou ver aqui se elas o que eles colocaram com relação a receita aí tá então tá aqui então é o seguinte né é o que eles colocaram aqui a criança né que precisa de qualquer medicamento né qualquer atendimento no CAPS ele é um atendimento multiprofissional não é só pelo médico mas pelo psicólogo pelo assistente social pelo enfermeiro e eles vão avaliar cada caso pelo terapeuta ocupacional e há né ainda a questão da Ritalina muita discussão né eu mesma já li vários artigos onde se coloca o prejuízo que a Ritalina pode ter ao longo do tempo dessa vida dessa criança né então por isso é que ele é feito de maneira muito cuidadosa pra poder prescrever então assim não é só eu olhar e chegar achar que eu quero dar Ritalina pro meu filho então assim eles prescrevem sim desde que tenha né indicação de toda a equipe de uma avaliação a mãe acho que ela pode conversar né com a equipe e falar por que que não estão então isso é importante tá vereadora só fazendo uma fala assim a mais não foi a mais que me pediu fez o questionamento são algumas mães que participam da mais então lutando até pra trazer uma clínica escola de autismo considerando que considerando que o autismo ele é cuidado mas ainda não encontrou cura então aí eles querem que a mãe em todo o tempo prove o autismo da criança aí ela precisa do neuropodiátrico nem não está infantil eu tenho um ano que eu estou tentando conseguir um neuropodiátrico pra criança lá da comunidade de São Pedro não está conseguindo não é difícil então aí ela fica sem medicação se não é ritalina o que poderia dar não sei só os profissionais que vão dizer as mães precisam de ouvir de alguém tá se ela não pode dar ritalina e ela vai fazer o que nós já tivemos casos de criança sortada que enfrentou a mãe pra atravessar a rua na frente do ônibus e arranhou e quem via ela de longe segurando ele pensava aquela mãe agressiva nós temos casos de uma criança que ficou praticamente sem os dentes ele metia a cabeça na parede e pocou os dentes tá não pode dar ritalina o que pode ser dado então eu sou um profissional na área da saúde até pra sentar com essas mães se conversarem e elas estão entrando em desespero tem mães tem mães eu não vou citar o nome porque não me autorizou mas aí podem marcar o encontro tem mães entrando em quarto depressivo teve uma mãe que falou assim eu vou matar meu filho e me suicidar porque eu não sei o que faço então a resposta vem do onde nós precisamos nós não temos um neuropediato pra estar culpando todas essas crianças sem o neuropediato elas também não tem laudo sem laudo elas não tem e por aí vai é uma bola de neve não posso fazer um censo estamos com um quadro grande chegou três perguntas aqui uma, duas, três aqui eu queria estar falando mas ficando sobre a questão do autismo que eu acho que precisamos fazer um encontro não sei eu estou sugerindo aqui eu não tenho resposta mas eu também não posso falar para elas nós não temos nem vamos procurar nós vamos procurar juntos compreendeu? secretária então a gente entende que toda medicação é uma droga e traz contraindicação mas o que elas vão fazer também? teve no dia do jogo do gol azul agora o futebol solidário veio o Romário veio o embaixador do autista o sábio o martírio mas na hora que ligou o carro de som pronto as crianças entraram num pênico as crianças que estavam lá e as mães não sabiam se vão ficar no jogo ou não quer dizer então é muita coisa eu falei falando em carro os carros da prefeitura do farmacê a gente sabe que tem alguns carros que estão quebrados sabemos que tem um contrato com a plantar mas esse contrato se não vencer está vencendo vencer agora dia 16 vai ser renovado mas vai atingir vitória só a demanda de um 5,6 porque a gente sabe que o contrato também é o pagamento dele o que é que dá pra gente fazer fica aí uma provocação de um estudo chamando a prefeitura pra saber não seria mais considerando a deficiência de todo o município por questões financeiras consertar esses carros porque os rapazes também que andam com aquela bomba pra fazer manual eles têm dificuldade nas comunidades altas devido aos carros quebrados e a comunidade fica levando o seco meio fica cobrando da secretária cobra da verdadeira eles nem cobram a culpa é do verdadeiro é do prefeito dos trabalhadores das reuniões né que é a culpa de vocês a gente fica assim então a gente sabe de repente nessa comissão de finanças do orçamento uma proposta de consertar esses carros vai continuar com o contrato é mais vantajoso o contrato ele é pago por hora não vai atender toda a vitória vai conseguir atender é a senhora falou também que os contratos foram encerrando alguns contratos aqui quando a senhora foi apresentando de exames a radiologia a auditoria a auditoria eles continuam o contrato então tá bom e agora como que ficou a prefeitura de Vitória fazia um repasse de apoio para a matre antiga para a matre agora senta a casa 10 como ficou acabou parou porque as nossas mulheres de Vitória continuam ganhando bebês a senhora fez uma fala sobre as mulheres e ganhar o neném tardio e a quantidade cesariana eu volto a fazer essa provocação semana passada eu tive na Santa Casa 2 que não é o papel do vereador mas ali não adianta eu chamo mesmo e também se não chamar não adianta eu vou mesmo eu estava com uma menina de 15 anos daqui munícipa de Vitória de Itabuazeiro inclusive sou bem de um funcionário do gabinete do vice-prefeito 15 anos 41 semanas e 5 dias 41 semanas e 5 dias ela ficou 24 horas e eu faço uma pergunta não estou fazendo a afirmação aplicação de cetotec na vagina para dilatação não faz mal? é uma pergunta não precisa me responder agora não sei estou só fazendo um questionamento estou levantando um questionamento porque é feito ela ficou usou 4 comprimidos ficando 24 horas na última hora não teve jeito que ter cesariana ela foi tardio para ganhar o bebê ela foi para a orientação da unidade de saúde olha qualquer sentido que você sentir agora não vem mais aqui você procura procura a maternidade ela foi para a maternidade tem um time as duas mulheres lá com 41 semanas que eu falei se eles falarem para você ir embora você fala que você só vai sair aqui por escrito fora isso não vai sair não não vão bater para ficar aqui porque ela vai embora depois ela vai tarde demais eu estou problematizando porque existem realidades e nós sabemos que você está tendo muita quantidade de cesariana mas por que? eu acho que não são só as mulheres que querem não não eu queria estou problematizando apenas levantando um questionamento eu ouvi isso de um profissional não foi aqui em Vitória foi num encontro foi num encontro as crianças antes nasciam menores né? 2 quilos até 2 quilos nasciam a criança as crianças estão nascendo com 4, 4, 700 5 quilos esse profissional estava falando a questão inclusive do hormônio na carne do boi no frango falando do desenvolvimento da criança muito grande da alimentação a má alimentação da mãe a alimentação da mãe fazendo com que a criança elas acharem que comer muito é que vai fazer bem e isso está fazendo com que eu estou falando aqui eu não sou profissional de saúde estou problematizando até para a gente não estar só culpabilizando dizendo que as mulheres querem ganhar cesariana ou culpabilizando os maus dizendo que os maus querem fazer cesariana mas uma criança uma menina como essa de 15 anos que ganhou uma criança de 4, 7 anos ela teria condições de ganhar essa criança normal mesmo ali 24 horas em trabalho de parto aí o médico disse que ele poderia ficar com ela até 30 horas será que se fosse a filha do médico alguém esperar 30 horas ela ali aguardando eu não sei eu estou fazendo questionamento agora como mulher como mãe eu também sou mãe eu questionamento eu não sou profissional de saúde eu não estou muito falando que eu estou certa por favor apenas dizendo que a população eu sou voz do povo eu sou voz do povo então eu falo o que o povo sente então dentro desse sentimento apenas pedindo e perguntando hoje o município continua com aquele convênio com a Santa Casa 2 e a rede de debate a gente sabe que é Estado a gente sabe que o hospital é Estado mas a gente sabe que o município participava com o recurso financeiro com a Prometre e tinha uma participação no controle quando a Prefeitura apresenta o controle de natalidade ela acompanha até o momento então eu não posso transferir apenas assim eu cuidei até aqui no PANATAL agora eu vou para lá do Estado e estou observando porque você está falando é do Estado é do Estado eu chego para amanhã até agora eu cuidei de você para Natal agora você é do Estado então tchau não eu não penso que seja assim eu penso que se a gente não construir um Estado da Prefeituração a mulher chegou que tarde demais pela fichinha dela ela não fez toda essa consulta de pré-natal ela não fez toda a desintração aí a responsabilidade de mãe que se afirmou é sua apenas usando o sentimento que eu trajo que no final a gente tem que saber apenas agora a minha pergunta é continua aquela parceria Santa Casa 2 ainda não vai voltar obrigado vamos lá com relação do autismo realmente o autismo é uma doença não é uma doença ninguém ainda fechou esse diagnóstico é o espectro autista que é uma coisa que ela não é tão nova mas ela vem nesses últimos anos é que a gente parece que cresceu o número em relação aos anos anteriores teve aumento por que que isso aumentou ainda tem muito estudo muita pesquisa a ser feita para poder definir mas eu acho que essa proposta a gente montou chegou a montar um grupo na Secretaria de Saúde junto com o representante da MAIS até para estar discutindo junto com os territórios para que a gente pudesse realmente pensar porque muitas vezes tem a resistência da própria família em aceitar o diagnóstico porque não é fácil para qualquer síndrome em qualquer espectro não é fácil a família aceitar a gente esse dia estava conversando com uma amiga nossa que tem um filho que ela não aceita mas todo mundo vê que o menino tem um aspecto altíssimo mas a mãe não quer a mãe não quer ver a criança está com um aninho e pouco então tem essa dificuldade até mesmo até quando a aceitação da família então há todo um trabalho para que a gente possa discutir mas eu acho bacana vereadora a comissão de saúde junto com o conselho municipal junto com a área técnica da saúde e a gente está discutindo sim eu acho que vale a pena a gente pensar num grupo para que venha discutindo esse trabalho com relação ao contrato do FUMAC hoje nós temos o contrato que vence agora dia 16 que o processo já está todo instruído para que seja feita a renovação não é isso Rafael? já está na PGM então é porque ele vai só para dizer se está tudo ok então assim com relação aos nossos carros quebrados conserto ou não nós fizemos um estudo o Paulo estava aqui agora que era o coordenador do transporte nós viemos fazendo estudo que esses carros são carros muito antigos são de 2004 2006 2008 e tem carros importados que foram ganhos pelo ministério que o conserto deles uma peça é extremamente cara nós tivemos né ao meio da semana passada tiramos o carro da garagem no tempo que ele sai da garagem ele não chegou nem ao destino lá no CVSA ele quebrou tivemos que chamar alguém para levar então assim tem um custo altíssimo o Paulo fez o estudo para que a gente realmente faça a locação do carro porque nós temos o motorista né então assim estamos concluindo esse estudo para ver é porque hoje para comprar um carro nós estamos né o município vem passando né pela questão financeira o ministério da saúde não está dando mais nada para a gente né então a gente vem realmente fazendo estudo para ver qual é a melhor solução provavelmente talvez a gente aloca um carro para levar os trabalhadores da bomba com o sal o BV é um carro que não não compensa a gente já fez estudo para que a gente tenha este carro né então não compensa nós temos um carro e a questão é a seguinte para que que é aonde nós vamos passar o carro fumacê tem todo o critério epidemiológico e o critério do índice de infestação então nós só podemos porque gente né o fumacê é veneno nós não podemos sair envenenando a população causando desequilíbrio ambiental né porque isso vai trazer problema uma hora e o carro fumacê teoricamente ele elimina em torno de 30 40% não é isso claro e Almeida os mosquitos então ele não é o principal vão dizer equipamento para a gente eliminar o que nós temos que fazer é eliminar os criadores este é o grande a grande questão eliminação dos criadores e a gente usa o fumacê onde nós temos o maior número de casos de infestação né e o maior número de casos notificados de dengue zika né e talvez chikungunya né porque está chegando aí então a gente tem que ter esse cuidado que é isso que o Ministério da Saúde coloca Vitória teve uma infestação de um mosquito que ele não é de obrigação da saúde que é o tianorrincos e o escapulário ele não transmite doença esse mosquito ele não tem que ser passado o carro fumacê até porque o horário é diferente que ele sai é diferente do Aedes né o inseticida é diferente né então assim é uma questão que nós estamos até discutindo qual a secretaria de meio ambiente de quem é essa conta porque a vigilância ambiental ela só pode né fazer eliminar qualquer vetor que causa um agravo causa uma doença ao ser humano como é o caso por exemplo por que que a gente elimina o rato né por causa da leptospirose por que que a gente elimina o Aedes bengue, zika e chikungunya por que os cães agressores ficam em observação pra saber o que que a gente vai fazer por que que a gente vacina os cães que eles transmitem a raiva cão e gato então a gente tem que ter essa clareza porque senão nós vamos achar que qualquer mosquito é a saúde que tem que dar conta né então essa é uma discussão que nós precisamos fazer a nível de município de Vitória porque o local de criador do Tchano Rincos e do Escapularo não é o mesmo do Aedes não é somada clara né então essa discussão a gente precisa fazer e que bom que eu acho que a gente pode até fazer um propôr a vereadora uma audiência pública para tratar dessa questão que é tão importante para o município de Vitória quer ver o que é da saúde o que é meio ambiente o que é de serviços né porque senão a gente acaba fazendo tudo e muitas vezes a legislação não nos permite entendeu vereadora eu acho que uma audiência pública chamando a saúde chamando o meio ambiente chamando serviços chamando todo mundo todos os atores envolvidos para que a gente pense nisso tá então era isso que eu queria deixar com relação ao carro fumacê que a gente tem que ter estes cuidados a Santa Casa desde 2000 nós tivemos parceria até 2014 a partir de 2014 nós não tivemos mais porque quem tem que bancar quem tem que financiar a Santa Casa a Santa Casa não a maternidade a Promater hoje está com a Santa Casa é o governo do Estado e a União Vitória não tem gestão sobre as maternidades mas o que nós tínhamos uma parceria quando o município tinha recurso que tínhamos como fazer como fazíamos com a Santa Casa com a FEC com Santa Rita com outros serviços tanto por exemplo com a PAI antes era convênio hoje é um credenciamento que nós compramos serviço agora eu não posso pagar o mesmo parto que o Estado já está pagando a mesma mulher recebe duas vezes a não ser que o município contrate algum outro serviço que ainda não seja feito executado não é que a gente não vai ter responsabilidade com essas gestantes porque existe chamado a rede bem-naceiro a rede cegonha que o município ele faz parte né deste grupo junto com o Estado junto com os prestadores que as né a promater é a maternidade de referência para gestante de risco habitual e o hospital das clínicas para gestante de alto risco então os nossos profissionais eles estão sempre em contato eu mesmo estive né com a Penha d'Ávila e assim qualquer coisa que realmente venha prejudicar né a nossa gestante nós brigamos muito eu sei que você também para que as nossas gestantes não ficassem uma maternidade de referência porque está sob responsabilidade estadual né então a gente precisa sim nós temos a Marilene né e a Fafá que são responsáveis por essa parte na secretaria que estão permanentemente na Santa Casa no hospital das clínicas acompanhando de qualquer denúncia qualquer condição né nós temos sim o compromisso não é só mandar tanto que a gente foi lá quando mudou a gestão da Promata procurando nos organizar junto com eles para estar levando a gestante para conhecer onde que elas vão ter o bebê e até hoje nós né Marilene ainda não conseguimos fazer isso não porque nós não queríamos a Santa Casa que pediu um tempo para eles se organizarem e agora a gente né retoma novamente esse acompanhamento essa discussão porque nós temos que garantir um bom atendimento porque senão essas crianças e essas mulheres vão aumentar nosso óbito materno infantil bom essa intervenção justamente quando aparece no quadro do município aparece no quadro do município então para nós né nós precisamos quando for ter esse encontro eu tive com doutora Penha Dávila inclusive desculpa até o meu jeito de ser gente mas eu até estive acompanhando essas duas essa paciente que eu não vou falar o nome porque ela é menor de idade ela né e essa outra moça aqui também são da comunidade semana passada cheguei a conversar com a moça da recepção para conversar com a enfermeira a enfermeira entendeu o que eu estava pedindo a moça da recepção eu falei doutora Penha eu preciso fazer uma humanização na recepção a moça chamou a gestante a gestante levantou quando a gestante foi lá olha você não é a outra pode voltar quer dizer a moça ela já estava com a bolsa rompida custando então assim a gente fala de humanização pode o posto fazer todo o seu trabalho direitinho quando chega ali aquele próprio impacto de atendimento destrói todo o trabalho que foi feito então a gente precisa estar conversando até para essa corrente não ser quebrada secretária então assim eu espero ser compreendida eu sou do Conselho Municipal da Mulher e as mulheres pedem cobram é o nosso papel eu estive lá na porta da Promata com tria elétrica para não deixar ser vendida aquela coisa toda mas se for em vão não pode nós precisamos continuar esse trabalho para a pessoa que usa que são os usuários do SUS queria abrir se alguém gostaria de fazer alguma fala para a gente estar encerrando não parabenizar os coordenadores de saúde os trabalhadores da área de saúde eu sempre falo que eu trabalhei na saúde mas eu trabalhava na cozinha eu fui copeira e é bom quando você trabalha trabalha em lactário em algum momento eu tinha eu achava que as assistências sociais eram muito má porque eu queria dar comida para todo mundo não podia dar eu tinha um tal do ticket e você vai construindo a concepção você vai entendendo os contatos você vai entendendo as dinâmicas da vida e também as limitações dos gestores porque eu estou falando isso porque a gente em cada momento que a gente está em cada lugar que a gente está a gente aprende um pouco mais e eu tenho aprendido bastante nessa casa mas eu trago barro não de conhecimento de discursos acadêmicos não tudo que eu falo às vezes da forma que eu falo é porque eu trago do povo da forma do povo para ser bem entendido bem interpretado então eu queria agradecer a vocês me coloco à disposição parabéns à secretária pela apresentação nós estamos bem atentos aos contatos o conselho é muito atuante eu parabenizo o conselho me chamam para participar a mãe tem um café a mãe tem um café para falar que a gente vai mudar muita gente é um lanche da tarde e eu queria também parabenizar pelo entendimento nós tivemos aqui um projeto aprovado que a doutora Enriqueta ajudou construir que ela trouxe para cá a proposta sentou junto construiu junto e são das práticas integrativas então quer dizer vai mudando os conceitos de medicamento dessa retalina e por aí vamos embora então eu queria parabenizar em nome de doutora Enriqueta eu queria parabenizar todos vocês trabalhadores da saúde Deus abençoe obrigada agradecemos a presença da vereadora Neuzinho Oliveira presidente da comissão de saúde do senhor Edson Ferreira representante dos usuários do conselho municipal de saúde e a senhora secretária Daisy Keller Benning por sua apresentação desejamos a todos uma boa tarde e damos por encerrada e damos por encerrada